Esse vídeo eu tô gravando especialmente pra passar uma estratégia incrível que eu descobri e eu quero passar pra você tá aí levantando seu caixa, pra você tá aí adquirindo a sua grana, ganhando sua ganha extra ou então fazendo disso a sua profissão. Hoje eu como apostadora profissional e eu sempre vou tá vindo aqui trazer vídeos pra vocês, pra trazer estratégia nova pra vocês, tá bem? Estratégia essa que eu testei em várias casas mesmo de apostas e eu encontrei um bug que eu vou tá passando pra vocês aqui agora, então presta bastante atenção e pra te ajudar eu vou deixar o link do jogo da casa na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é depositar 50 reais. Tem lá como você depositar outros valores, valores, mas eu vou falar do valor que eu venho apostando, que tá dando certo, tá? Você vai apostar 50 reais. Antes da meia-noite, lá pelas 11 e meia, 11 e 40 e 50, por aí, você vai logar no jogo, né? Vai entrar no joguinho, vai colocar, vai apostar 50 centavos. Nesses 50 centavos você vai fazer 10 rodadas. Depois dessas 10 rodadas, você vai fazer mais 4 rodadas, presta atenção, com o mesmo valor, 4 rodadas no modo turno. Depois que você fizer essas 4 rodadas no modo turno, você vai fazer mais 4 jogadas sem ser no modo turno. E você vai pegar e fazer mais 3 rodadas no modo turno. Depois você vai aumentar a sua banca, né? Você vai aumentar a sua aposta. 5, 10, 15, o que você quiser. Você vai fazer 7 rodadas sem ser no modo turno. Pronto. É aí que a coisa acontece, é aí que você vai dar o bug nesse tema antes da meia-noite. Porque essas casas de apostas, especialmente essa que eu tô falando, costumam sempre antes da meia-noite estar atualizando ali, ó, fazendo backup pra começar a rodar normalmente, né, com os algaritinos dele, é, da casa, no outro dia. Então, você usando, fazendo do jeito que eu tô falando aqui, não tem como você levantar a caixa, não tem como você não ganhar dinheiro, ok? Depois faz esse teste, vem aqui nos comentários e me dizer quanto que você ganhou, tá bom? É, espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A dica que eu deixei também tá nos comentários, no comentário fixado. E é isso, pessoal. Um beijo.